Olá, eu sou o presbítero José Lopes, e esta é a minha história. Aos 18 anos, eu já era viciado em álcool. E, pela misericórdia de Deus, eu conheci uma mulher nessa minha caminhada de vício, em álcool. E ela tinha uma menina, e nós tivemos um relacionamento e acabamos que ficamos juntos. E eu não sabia, mas ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu bebia muito, muito álcool, e eu saía fora de mim. Na realidade, era um cachaceiro nato, como se diz. Gastava muito dinheiro com bebida, e dava muito trabalho para a minha família, para o meu relacionamento que eu estava tendo naquele momento. Um certo dia, minha esposa teve um convite, e esse convite mudou a nossa história. Ela foi convidada para ir em uma igreja, e ela começou a frequentar essa igreja. E, um certo dia, estava eu em casa, tomando algumas cervejas com alguns amigos, e a minha esposa falou assim, ei, eu estou indo para a igreja. E eu falei para ela assim, eu também vou com você. Só que eu estava muito bêbado. Só que ela, como uma mulher sábia, falou assim, você vai? Vou, então, despede o pessoal, toma um banho, e vamos comigo. Eu, mais que depressa, tomei um banho, e fui com ela para a igreja. Assisti o culto, confesso a vocês que eu estava, eu estava muito bêbado. Quando acabou o culto, eu peguei e falei para ela assim, eu quero falar com o seu pastor. E ela, mais que depressa, levou eu até em uma sala, e lá o pastor estava me esperando. O pastor falou, pois não, Sr. Zé, o que você quer hoje? Diz ela, quando eu entrei na sala, ele cendiou o cheiro de cachaça. E eu falei, pastor, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa situação que eu estou passando. Eu queria que o senhor me ajudasse, se eu fizesse uma campanha de 40 dias em casa, que eu creio que durante esses 40 dias, Deus vai mudar a minha vida, a minha história. Eu falei, então tá bom. Amanhã a gente pode começar, então. Eu falei, então tá combinado. Chegando em casa, joguei todas as cervejas fora, e esperei o pastor. No outro dia, o pastor chegou, e falou assim, José, tudo bem? Tudo bem? Você lembra do que você falou ontem? Eu falei, lembro, pastor. Vamos começar? Eu falei, sim, vamos. E assim nós fizemos 40 dias de oração. E durante aqueles 40 dias de campanha, Deus mudou a minha história, e mudou a história da minha família. Em João 10, 10, diz assim, O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar a vida e vida com abundância. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você está passando. Mas vida você só vai ter em Jesus. O dia que você entregar sua vida para Cristo, o dia que você tomar uma decisão que nem eu tive, o dia que você tomar uma decisão que nem minha esposa tomou, de mudar a vida dela, mudar o relacionamento dela, mudar o lar dela, o dia que você tomar essa decisão, você vai ver que você vai ter vida e abundância aqui nessa terra. E vida e abundância preparada para você no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Fica com Deus aí, que com Deus nós vamos ficando por aqui. E até mais. Que Deus abençoe a sua família.